Ontem O coração ficou doendo, doendo, doendo No painel do carro a minha pira Fui abrindo lá no salmo Trinta e sete que disse Entrega todo teu caminho Ao Senhor então confia Que Ele tudo vai fazendo No volante eu te brucei Chorei e orei E nos pés de Deus me derramei Gritei Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Tudo que aconteceu Eu já entreguei pra Deus Não é mais problema meu Tudo está nas mãos de Deus Já deixei nas mãos de Deus Coração está sangrando Mas o tempo vai curando Pois sei que maior é Deus Ele sempre cuida Ele sempre cuida 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 bem de mim Toda Toda Angústia vai ter fim Tudo 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 Já está nas mãos de Deus Não é mais problema meu No painel do carro Não é mais problema meu Fui abrindo lá no salmo Trinta e sete que dizia Entrega todo teu caminho Ao Senhor então confia Que Ele tudo vai fazendo No volante No volante eu debrucei Chorei E orei E nos pés de Deus Me derramei Gritei Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Tudo que aconteceu Eu já entreguei pra Deus Não é mais problema meu Tudo está nas mãos de Deus Já deixei nas mãos de Deus Coração está sangrando Mas o tempo vai curando Pois sei que maior é Deus Ele sempre cuida 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 bem de mim Toda Toda Angústia vai ter fim Tudo 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 Já está nas mãos de Deus Ele sempre cuida 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 bem de mim Toda Toda angústia vai ter fim Tudo Tudo está nas mãos de Deus Não é mais problema meu Não é mais problema meu Eu já entreguei pra Deus Não é mais problema meu Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Eu já zrob posso caminar meu